E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Gameplay, olha aqui ó, Star Wars Battlefront, sim, lançou essa madrugada e a gente vai jogar aqui de Stormtrooper agora. E cara, na real eu tô gravando esse vídeo às 7h30 da manhã, assim, porque eu perdi o sono às 3h da manhã, porque eu fui dormir às 9h, porque eu fui doente, eu tava doente, ontem fui pro médico e tal. E... cara, foi um dia bem cheio, mas eu acabei, eu já tô melhor, eu fiquei bem doente, mas uma gripe fodida, um resfriado na real, né? Me pegou muito forte, mas hoje eu estou bem, estou aqui novamente, pronto para jogar e vamos jogar uma partidinha, só pra vocês darem uma olhada em como esse jogo está extremamente desenvolvido. Já dá pra falta de rifle? Boa, morreu. Ah, eu tô com ataque aéreo, eu preciso de uma visão boa aqui, é que eu não sei de onde os inimigos estão vindo, eu nunca joguei nesse mapa, é a primeira vez, caralho. O jogo tá lindo, eu tô jogando na terceira pessoa porque eu quero, tá? Se eu segurar o seu, eu posso pôr na primeira pessoa, mas eu jogo melhor na terceira pessoa. Eu sou um third-person player, né? Não tenho muito o que fazer contra isso. Eu tô com ataque aéreo, fudeu, 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 fudeu. Fudeu, eu sabia que eu fudei, caralho. Eu vou trocar de arma, na última vez eu joguei bem com essa DL44, vamos jogar com a E11. E cara, assim, o jogo não tem muita história, não tem muita profundidade, não tem nada, mas cara, é divertido pra caralho, tio. Eu tô jogando e eu tô me divertindo galhões aqui, velho. Sério, eu comecei a jogar, né, mais ou menos, era umas 4 e pouquinho, as 3 eu não joguei não, as 3 eu só acordei, só perdi o sono. Aí, insisti, ainda tentei dormir, né? E, cara, e aí eu não consegui parar mais, velho. Aí, tipo, quando eu vi, minha irmã já tava aqui e tal, pra ir pra academia, eu falei, mano, que loucura, como assim, tá ligado? Já é 7 horas da manhã, olha ali, ó. Vamos ver se eu consigo pegar daqui. Ai, meu Deus, boa, garoto. Cara, eu sou muito third-person assim, tá ligado? Eu tava jogando muito mal na primeira pessoa, aí eu coloquei na terceira pessoa, eu ganhei... Ah, sabia que caralho? Eu dei muito dano ainda no tipo a Cito. Tanto que eu ainda contei com uma ajuda ali, eu sou o segundo do meu time, velho. Vamos lá, vamos pra cima. Cara, o último mapa foi muito bom, foi o mapa da floresta, tá ligado? Dos Wookies. Nossa, o Zé é muito louco, meu Deus. Dos Wookies, não, dos... Ai, 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 ai. Filha da puta. Vou jogar uma grenade ali. Cara, a parte legal é que só eu vou jogar em terceira pessoa na internet inteira, né? Então só vamos ver Star Wars em terceira pessoa aqui no meu canal. Mas eu gosto pra caralho de jogar um jogo assim. Me divirto muito, mano. Eu não sei se eu tenho vantagem ou desvantagem enquanto a galera... Ai, ai, ai. Caralho. Ah, porcaria. Ah, dá pra ficar me esperando, velho. Deve ter bolado minha estratégia melhor. Cara, eu ainda tô com o meu ataque boladão aqui, com o meu ataque aéreo fudido. Mas eu não sei onde soltar, mano. Eu precisaria pegar algum ponto alto pra enxergar melhor de onde... Opa, ali ó. Ah, caralho. Mentira, velho. Caralho. Bom, é que não... Tá foda. Matchmaking em toda partida, mano. Ele zera um dos times, tá ligado? Isso aqui é uma bosta. Eu tava jogando com o Caio do Fail Wars agora por aqui. Coincidentemente, mano. Tipo, a gente caiu na mesma sala. Eu tava rateando o bico. Ó, é agora. Daqui eu tenho visão pra mandar meu ataque aéreo. Eu posso guardar e esperar entrar mais gente no servidor também, né? Que não é uma ideia, não. Não vou gastar ataque aéreo. Essa é a fita. Ou não. Dá pra mandar um ali, ó. Ai, ai. Caralho. Vai ataque aéreo, vai ataque aéreo. Opa! Matei um. Atenção. Que merda. Mas foi bom. Tô jogando o modo mata-mata. Esse modo aqui não tem veículos, tá? Ele é mais basicão. Na real, eu nem sei como é que estão os outros modos. Mas esse aqui é o modo mais básico. Tô treinando tiro, né? Caralho. Pô, matamos aquele ali. Vamos por fora. Tiro tá com menos solto. Grenade. Ele vai dar a volta, provavelmente. Ah, te peguei, malaco. Te peguei, malaco. Caralho. Eu joguei esse jogo uma vez, lá na E3, né? E aqui eu não tinha jogado nenhuma beta, nada do tipo. Agora que eu comprei lá essa madrugada... E, cara, eu tô me divertindo muito. Sério, ele é muito legal. Ele oficialmente não é nenhum Game of Thrones, nem nada do tipo. Mas ele é muito divertido mesmo, assim. Tá, aqui eu tô sem visão nenhuma do cara. Eu vou precisar mudar pra primeira pessoa. Ah, tá. Morreu. Eu ia falar. Caralho, o cara sumiu, velho. Vamos por cima aqui agora. Eu precisava procurar alguns itens, hein? Tem uns negocinhos pelo mapa. É umas bolotinhas, azul. E são itens especiais, tá ligado? Você pega ele e aí é uma skill diferente. E é muito divertido isso também. Porque às vezes você pega um robozinho. Tipo R2-D2, só que não é R2-D2. É o R5-D2, eu acho. E, cara, é muito legal. É muito legal. Ai, ai. Caralho. Pega. Pega, 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 pega. Eu não tiro nem sei de onde. Tá maluco? Vou dar uma grenade lá. Cara, esse jogo tá muito legal, mano. E tá muito bonito, né, velho? Eu tô me divertindo pra caralho. Eu não sei, acho que a crítica vai pegar pesado com ele, assim. Pelo que eu... Pelo que eu joguei, pelo que eu senti, assim, eu... Eu acho que... Eita. Ah, aqui, a gente tá ganhando. Começou uma musculidade verde. Cara, pelo que eu conheço da mídia de games e tal, vamos pegar pesado a galera pra avaliar imparcialmente. Ele vai encher um pouco o sato, assim. Isso aqui é um problema. Olha, esse robô que eu tava falando. Aí, eu destruí ele. Ainda bem, velho é muito forte essa porra. Vou ajudar a crítica em eliminação. Ou seja, janequei toda a vida do cara. Alguém foi lá e só deu o final blow. Caralho. Boa time! O game deu um cover foda aqui. Caralho, então não foi bonita a partida, hein, jovens? Foi bonita, jovens! Meu Deus, esse jogo tá muito divertido, sério. Eu honestamente, assim... Ah, porra, rapazinha, que jogo que eu vou comprar agora nesse final de ano? Star Wars? Vou comprar um só. Star Wars? Nah! Eu sou mais ainda pauláudio. Eu sou mais umas paradas assim. Mas eu tô me divertindo realmente bastante, assim, com o jogo. Não tô ligado. Agora, se você tiver como pegar, eu realmente recomendo que você pegue, porque você gosta de shooter, obviamente. Ai, 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 ai. Ah, filha da puta! O cara apareceu ali embaixo com a pistolinha. Ah, não! Tô negativo! Não queria ficar negativo nesse vídeo. Fuck! Três minutos. O meu time tá ganhando bonito, né? Eu mesmo não fiz porra nenhuma. O meu time tá ganhando disparado. Troca. Opa! Ah, agora que eu vi que tem um droide ali. Ai, caralho, droide! Tá, que garoto! Minha bomba de rio é boa por causa disso. Tudo de droide é com ela mesmo. Ah, viado! Cacete, velho. Deve ter um monte de gente me enxingando porque eu tô jogando terceira pessoa, mas a real é que eu gosto, tá? Me desculpem. Eu vi o cara ali, ó. Eu vi um pelego ali, rapaz. Cuidado. Que susto! Cara, eu gosto muito dos efeitos sonoros desse jogo, sério. Eu tô jogando sem um fone e tá me incomodando porque ouvir esse jogo é muito legal. Os tiros, as explosões e tal. Eu não tô afim de parar pra pegar o fone, não. Caralho! Eu não gosto do scope no jogo, tá? Bom citar também. Achei o scope desse jogo uma merda. O scope na terceira pessoa ele até é razoável, mas na primeira pessoa... Peguei uma granada boa aqui. Essa granada é legal. Mó! Você vira esse barulho? Que foda! É muito frenético, tio. Ah, caralho! Sério mesmo? Tem um brother de sniper. Sniper! Me fodi, mano. Só morri só nessa partida. É óbvio, né? Quando eu tô filmando, é óbvio que é da merda. Ah, puta que pariu também. Mano, um gangbang de três caras ali. Ui, é quatro caras. Que merda. Vamos de novo. Sniper. Mas tirou até agora é sniper. Parou pra se recuperar. A gente vai tentar avançar até mais perto dele. Porque de longe eu vou ter desvantagem. Tá comendo o seu outro tiro aqui, ó. Vou pegar esse brother de costas. Já é. Vamos aí. Tem tempo daqui. Zerar cartas. Ai, meu Deus do céu. Eu nem sei o que é isso. O que é isso, mano? Eu não sei o que é isso. Sei lá. Não entendi, não. É um item especial. Zerar cartas. Tá ali no meu quatro. Eu não entendi muito bem o que é. Qual que é a fita aqui? Cacete. Bosta. Também tiro das costas ali, velho. Tá ficando positivo de novo. Tudo bem, tudo bem. Vamos aí. Não, eu não tô entendendo isso aqui. Na moral. Ó, vou pegar um outro item em cima. Vamos ver. Forçamos o recuo deles. A batalha está quase... Vai ser ok. Mais uma granada explosiva. Maté alguém ali na granada. Bebei tiro também. Não faço ideia de onde. Bosta, travei na pedra. Véio, que agonia. Eu vi a bomba no meu pé. Eu vi ela no meu pé e não consegui fugir. Vamos lá, time. Ó, mano. Tá muito legal. Tá muito divertido esse jogo. Eu não sei porquê, mas tá muito divertido. Sério, tô divertindo galhadas aqui. Ó, sou muito ruim na primeira pessoa, sério. Até se eu sou bem melhor. Ah, que hora pra pegar um canhão, velho. Vou tentar colocar ele por aqui ainda pra brincar. Batei um cara ainda com canhão. Ai, errei ali, caralho. Vitória, jovens! Bom, galera, esse é o primeiro gameplay de Star Wars Battlefront. Se vocês quiserem mais, não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais contato. Eu trarei mais Star Wars, com certeza, porque é realmente bem divertido. Eu joguei o modo de jogo mais básico aqui, que é o mata-mata. Mas tem uns que tem o batam, que tem uma porrada de coisa muito desesperto. Beleza? Gostou? Avalia, deixa o seu joinha, o seu favorito. E eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Não só nesse vídeo, mas nem em todos os outros. Um beijo no bumom de vocês. Até a próxima. E valeu!